MC da Lash Mashup Paranga de chavei E bolei na ceda mentolada Gosto muito, meu Deus, Ave Maria Deu um mau problema pra bolar vela de sete dias Eu sou da Lash Cheguei, mas tô saindo fora Chama as top e vem Mas só se for agora, angra dos reis Quarenta graus, eu quero baile funk De medir de mil e cem Olê, vai adiante Eu sou da Lash Cheguei, mas tô saindo fora Chama as top e vem Mas só se for agora, angra dos reis Quarenta graus, eu quero baile funk De medir de mil e cem Olê, vai adiante Se você gostou, se inscreva no canal Deixe um comentário, dá like É isso Tchau 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 Tchau